Música Para pelo amor de Deus, para, 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 para com isso nas músicas de Archip A paz meus vasos, meu Deus, quem foi que falou pra esses jovens de hoje Que eles podem pegar as músicas que é de caixa grave e botar caixa aguda A música que é de caixa aguda e botar caixa grave Quem foi que deu esse recado a eles? Uma coisa que não entra na minha cabeça, jovens Você tá tocando uma música que é pop, ela é relax, ela tem crescente Ela tem a música, a hora que a dinâmica baixa mais Você fica botando gospel shops o tempo todo Você já deixou quatro irmãs do ciclo de oração surda Você não quer fazer o simples, sabe por quê? Porque você quer que seu Instagram no oito dia Esteja com mais de noventa mil likes É isso que ele quer, McCloud É isso que ele quer Aí você começa a tocar, você tá tranquilinho Mas aí você lembra que no outro dia você tem que postar Aí você fala, ah, eu não vou postar o negócio simples não Porque ninguém dá like, ninguém gosta A sua preocupação tá com o like ou com a música? Onde que tá a sua preocupação? Meu irmão, você tá preocupado na sua cabeça em agradar aqueles moleque que passam o dia inteiro jogando o Playstation 5 Ai, 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 ai Para! Você quer viver de música, você tem que trocar pra música Ouça as músicas Você tá tocando o tal Doorship na igreja? Ouça os discos Entenda a linguagem Não tem gospel shop nesse estilo de música que quando eu falo gospel shops, que é um termo chato de ficar falando, é ficar botando frase, 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 frase o tempo todo. Meu Deus, quem que te aguenta? Aí você toca pensando sabe o que? Só em bateria. Você não toca pensando no cantor, você não toca pensando no baixista, no guitarra, você tá com esse dane, você joga sozinho. Você pega a bola e você sai correndo que nem um tonto. Ei! Aí eu vou botar a cestina! Aí eu vou botar a sempre cocheia! Aí eu vou botar isso! Aí eu vou deslocar! Aí eu vou derrubar todo mundo! Você joga sozinho! Assim mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Aí sabe o que acontece? Depois você vai reclamar quando ninguém te chama pra gravar, ninguém te coloca em nenhum trabalho, aí você fica tocando bateria dentro do seu quarto na sua casa e só na igreja. Que é lá o único lugar onde as pessoas ainda te toleram, porque não tem outro pra botar no seu lugar. Pronto, falei! Você sabe qual que é a minha vontade? É pegar você e trancafiar você numa sala e botar 300 bateras de gospel shop tocando na sua areia e você no centro, parado. Eles botavam o lume dentro dos seus tímpanos, pra ver se você para de ser costas de Itamanduá. Ah, eu não aguento, eu não aguento falar disso. Eu já começo a querer fazer a passada no modo Garrinche, eu já ativo o modo Certo e eu fico louco. Eu acho que com esses anos eu vou ter que ativar o modo Popó, vou ter que te encontrar tocando assim na igreja e golpear a sua cara uma 180 vezes. É isso que você merece. Você merece 10 cada vez que você faz isso nas músicas de Orchip, que você bota a gospel shop, eu te dou 10, você merece 10. 10 tapas nessa sua cara, costa de Itamanduá. Recebe esse recado aí. Pega ele, Jeová! Pega! Quem que nunca viu isso, cara?